Fala galera, aqui é o Master Games, então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, né, de Skawas Com o Trapinha, né, fala aí o canal do Rafael aqui E hoje a gente vai jogar aqui, né, uma partida, né, Rafinha A gente tem que ganhar de dupla, o canal dele vai tá aí na descrição, depois que eu postar o vídeo, claro E eu vou entrar numa partida e eu já volto Então galera, estamos aqui, né, vai começar a partida, a gente tem que ganhar isso, porque é isso, é isso, né, temos que ganhar E daqui esse combo, né, ele é melhor do que eu no PVP, galera, porque vocês já sabem, já viu, já viu o canal dele muito bem Vamos lá, olha, pronto, vai nesse, vai nesse E já tô ruchando Tem calça Olha a calça ali atrás Galera, esse vídeo tá saindo com boa qualidade, por causa que eu almei um negócio que tava no meu Minecraft Ai, mano, eu tô com medo de pular, tô lagado Pulei, Rafinha, tem gente vindo, tem gente vindo A bode já tá pronta A bode já tá pronta A bode já tá pronta E eu tô colher E o tom, olha o mapa qual é o pará, ó, saiu da Tom BaK Tom BaK Tom BaK Tom BaK Vai, vamo ganhar, vai Se vier aqui flecha é GG É, isso mesmo A loja não Eu não sei como colocar Eu tenho espada Mas é só minha Vê se tem no baú Vamos ruxar, vai querer ir aonde Olha lá, tem cara fazendo ponte Galera, você sabe o que aconteceu agora? Parece que... deixa eu ver quantos de FPS FPS... 11 de FPS Vai Rafinha Eu tenho speed Mãe, vou ter que tirar essa água Porque eu vou tragar Tirei Relaxa Cuidado Carinha atrás, carinha atrás Morri Vou morrer, vou morrer Rafinha Mata, mata Ai, meu amor, desconecta, mano No meio da partida toda hora Boa, dá o ponto de interesse, não tenho nada Tem regém? Eu não tenho regém Eu não tenho regém Bota pra mim, bota pra mim Bota pra mim, bota pra mim Você volta Você já vai regenerar a sua vida Que? Regenerar a sua vida Tá Faltou dois corações pra regenerar Vamos, vamos Rafinha Não tá bugado? Ah, não, não tá não Pensei Eu sei Não, morri no Void Eu tô falando, mano Eu só sei morrer Eu só morro, mano Não dá Esse vai ser um pouquinho difícil Morreu? Tá, então, galera Eu vou entrar na última partida, né Nem dei corte Nem deu corte, galera Por causa que Já entrou Vai Mano, eu tenho certeza que Hoje Mano, a última a gente vai ganhar Essa é a penúltima Eita Ah tá Deixa aí Tem Tem arco Isso, me dá Não tem espada Não tem espada Não tem espada Não tem espada Calma Calma, mano Tô pegando a espada Tô pegando a espada aí Mano, um ruim Vou atacar ovo Não, ovo não Ah Você disse pra não ir E o cara não me viu E o cara não me viu Mano, galera Eu vou perder isso daqui Tenho certeza Me dá tática Me dá tática, Rafinha Quando eu abrir um baú Quando eu abrir um baú Alguém me mata Quer ver? Mano, quem tá vendo minha tela sabe o que veio Eu vou em TP4, Rafinha Tem mais coisa aqui Não, não Ainda não Outra? Eu comi já uma Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, galera Não dá, não dá, galera É muito legal Vou pra última partida e eu já volto Então, galera, voltamos aqui para a última partida, mano Pelo amor de Deus Mano, se eu morrer, o Trapinha ganha Mano, se eu morrer, o Trapinha ganha Tenho certeza Se eu morrer, o Trapinha ganha Tenho certeza Se eu morrer, o Trapinha ganha Tá Mano, eu vou se concentrar Rafinha Oi Tem espada? Tem, eu tomou uma outra Encantada Agora eu vou me concentrar Agora eu vou me concentrar, galera Porque Ai, que vagoa Calma, calma Se eu pular eu morro Speed Onde que é? 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 Mano, meu amor só desconecta Ai Morri Morreu Cadê o Rafinha? Morreu? Então, galera O vídeo vai terminando por aqui Deixe o seu like O canal do Rafinha está aí na descrição, por favor, galera Deixe o seu like É Ai eu trago outro vídeo de Skywatch com outra pessoa E É isso Daqui a uns dias O servidor do Trapinha vai ser lançado, né? Né, Rafinha? Eu vou deixar o IP Eu vou deixar o IP desse servidor Do Skem Minigames Aqui na tela E eu fui